Música 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 Eu não quero dar trabalho, mas eu quero que você compreenda, senão não vai ficar nenhum Santista lá. Eu não quero dar trabalho, mas eu quero que você compreenda, senão não vai ficar nenhum Santista lá. Eu não quero dar trabalho, mas eu quero que você compreenda, senão não vai ficar nenhum Santista lá. Eu não quero dar trabalho, mas eu quero que você compreenda, senão não vai ficar nenhum Santista lá. Vamos lá no relo, vai, 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 tem que ter disposição, pra ser jovem do fechão, ter um suporte, bater de frente. Vamos cooperar, ninguém é contra vocês, não machucou, não machucou, nós queremos dar trabalho bem, então se comporta. Vem marcar, senhores torcedores, favor, vem marcar. Ah, doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta, filha da puta é corinthiano. Doutor, eu não me engano, filha da puta é corinthiano. É o goשר doopes! É o goource. É o go É o go É o go sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, falha para o lado do chão! Vamos caminhar com o chão! E o da universidade abre a paletra! CANTOS! CANTOS! É o filho da puta! Santos, eu sou Jovem dos Santos, eu sou Jovem dos Santos, eu sou Jovem dos Santos. Eu sou Jovem dos Santos, eu sou Jovem dos Santos, eu sou Jovem dos Santos. Eu sou Jovem dos Santos, 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 eu sou Jovem dos Santos Obrigado por assistir.